Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Will, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera, o primeiro vídeo aqui no canal de Fall Guys. É, dessa vez eu vou trazer aqui pra vocês o Fall Guys. É o primeiro vídeo no canal, eu vou tá jogando sozinho. Espero que vocês gostem desse vídeo, é a primeira vez que eu vou jogar esse jogo em gravação, então não sei se vai sair tão legal, é só apenas um teste. Obviamente depois eu tô com vontade de trazer um vídeo com outra pessoa jogando, provavelmente a minha namorada, Mayara, a gente tem jogado esses dias o Fall Guys. Mas enfim, por hoje vai ser só eu, espero que vocês gostem, qualquer coisa que vocês achem que possa ser melhor, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que você acha que pode melhorar, beleza? Então vamos lá. Bom, então a gente tá aqui no Fall Guys, então vamos lá pra nossa primeira partida, pro nosso primeiro joguinho. Eu tô aqui de marinheiro muito foda. Ah, não começou um metalzão, podia começar um metalzão, muito foda agora. Pra quem nunca viu Fall Guys, o jogo é basicamente de tentar chegar no final de uma corrida, é um grupo de pessoas e você tem tipo uma gincana que você tem que passar obstáculos e chegar no final, ou só sobreviver às vezes e ser muito foda pra poder ganhar o jogo. Eu nunca ganhei uma partida no Fall Guys, eu não sei nem se eu vou conseguir, eu acho que não. Ó, nossa primeira corrida vai ser tipo, corrida maluca, de porta, então algumas portas vão abrir, outras portas não vão, eu nunca pego a porta certa nessa porra. Ó, tem um bilhão de portas que vai 70 bilhões de pessoas tentar chegar até no final e não passa todo mundo, então eu vou tentar chegar. E aqui tô eu, aqui no meiozinho, eu tô de marinheiro, de mergulhador na verdade, e vamos lá. Mano, tomara que abra essa porta do meio, véi. Tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir. Nossa, a única porta que eu vou não abre, véi. Todo mundo foi nas outras, todas as outras abriram, mas a minha não abre, inacreditável. Talvez eu nem passe por causa disso, véi. Nossa, que ra... Vamos, eu vou só seguir os outros agora que eu tô atrás. No meio, no meio, no meio, galera. Vai, vai, vai. Nossa, tem muita gente tentando ao mesmo tempo, cara. Sai da frente, véi. Meu Deus. Ah, do meio. Vai, eu acho que agora eu consigo. Não, não, não. Me seguraram. Agora vai. Não, o que tá acontecendo? Ah, vai, 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 vai. Eu acho que vai, eu acho que dá, eu acho que dá. Eu tô entre os últimos, mas eu acho que dá. Vamos, vamos. 31, 33, 39. Não acredito, cara. Eu fiquei. Eu era o próximo. Eu era o próximo. Nossa. Se eu tivesse passado. Nossa, mano. Já começamos o vídeo bem, não passamos nem da primeira. Mano, eu tenho que passar pelo menos por três fases pra esse vídeo valer a pena. Porque eu acho que eu não vou conseguir ganhar, porque é muito difícil pra mim ainda ganhar. Mas, vamos tentar. Quero pelo menos passar três fases, porque aí já fica com menos gente, é mais legal. Nossa, essa corrida, ela é mais difícil. Eu já passei, acho que, duas vezes dela só. Os negócios vão estar girando e eu tenho que correr. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vai, porra. Sai do meio. O começo é sempre de boa. O problema é o que vem depois. Ó, uma galera já caiu aqui. Checkpoint, vamos lá. Segue. Pegou mais um bocadinho aqui. Vamos andando bem na tranquilidade, nem tô pulando. Só na maciota. Subimos aqui agora. Cai. Me fudiu. Vamos lá, vamos lá. Vamos que dá, vamos que dá. Então a gente caiu ali atrás. Ainda ainda na tranquilidade. É só descer. Aqui é bem de boa. Pulei pro próximo. Me receberam aqui. Opa, opa. Não cai. Não, velho. O problema é que o checkpoint é lá atrás se eu cair aqui na frente, velho. Vamos lá. Deu, 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 deu. Tranquilo, tranquilo. Aqui deu tranquilo também. Aqui a gente vai na tranquilidade. Checkpoint, vamos lá. Só 17 já passaram. São 42. Então eu acho que eu consigo passar isso daqui. Vamos lá, que eu acho que dá, hein. Não, 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 não. Nossa. Tá, eu acho que se eu não morrer agora eu consigo passar isso aqui. Porque a quantidade de gente que tem aqui não é suficiente pra passar. Passei. Não! Eu não pulei! Era pra ter pulado. Ah, não sei se eu passo agora, velho. Não mara que eu passe. Vamos, pulou. 37, 38 passão. É esse, caralho! É, galera que saiu, se fudeu, bando de otário. Eu tenho até dois caras que ficaram presos aqui. Olha aí um. Ah, caiu. Esse é de lógica. Ah, tá. Esse aqui vai cair com umas frutas do céu. Eu tenho que contar quantas frutas tem e subir na que ele pergunta na tela da quantidade. Por exemplo, caiu 7 bananas, 2 maçã. Ele pergunta qual foi a fruta e caiu 2, né. Eu tenho que subir em cima da imagem que tiveram 2 unidades. Vamos lá. Ó, vai cair, vai cair. Caiu um bagulho verde e um bagulho roxo. Três bagulho roxo e um bagulho verde. 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 Cadê? Vai aparecer na tela. Três. Três bagulho roxo. Três bagulho roxo. Vai morrer, amigo. Quando estava triste o meu coração. Mas ele morreu. Ah, caiu. Ha, ha, ha. O moleque se suicidou, velho. Nossa, caiu 3 coco, 3... Mamão, um bagulho verde. Quatro mamão, três coco e um bagulho verde. Quatro mamão, três coco e um bagulho verde. Eu acho que é um fácil. Sei lá que porra é essa. Um bagulho verde, três coco e quatro mamão. Eu não sei nem se é um mamão. Ele quer o que tem um. É um bagulho verde. É esse aqui. Tô dando certo. Deu certo. Nossa, caiu muita gente. Nossa, mas caiu muita gente já. Nossa, mas esse aqui vai dar trabalho. Olha, tem dois bagulho verde, três bagulho verde, quatro bagulho verde, três mamão, uma uva. Eu acho que é uva. Não, duas uvas, três mamão e quatro bagulho verde. Quatro bagulho verde, quatro bagulho verde, três mamão, duas uvas. Nossa, mas tem muito pouca gente já. Três mamão, quatro bagulho verde, duas uvas. Zero? É coco, é coco. Não teve coco. Nossa, caralho. Nossa, eu nunca tinha ido nesse de zero, velho. Nossa, que sorte que eu já tava. Porque senão eu ia ficar muito confuso nesse subprondir. Provavelmente eu iria morrer. Nossa, caiu muita gente. Meu Deus. Caraca, ficou cinco pessoas. É capaz de eu ganhar. Será que eu ganho? Round final. Chegue ao topo da montanha primeiro. Use shift pra pegar a coroa. Meu Deus, vamos lá. Eu tô sozinho. Dá pra ir pela esquerda. Ele vai girar assim. Dá... Nossa, vai dar pra ir. Vai dar. Eu só não posso errar. Por aqui, vamos por aqui. Vai. Vamos, 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 vamos. Ah, mas vai caindo bola. Vão caindo bolas. Ah, mas eu fui bolado. Fui bolado de novo. Não, não chega na minha frente não, galera. Eu vou pulando. Acho que pulando dá mais rápido, né? Nossa, mas um levou uma bolada muito forte. Tô em terceiro. Au. Nossa. Ah, o cara vai ganhar. Ele é bom. Ele é muito bom. Ele já chegou na coroa. Já ganhou. Ganhou. Não tem como, mano. Os caras são bons demais. Mas eu tô feliz que eu cheguei pelo menos no final, velho. Bom, então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha nas redes sociais pra ajudar a notificação do canal. E se vocês quiserem mais vídeos de Fall Guys, é só dizer aqui nos comentários. E é isso por o vídeo de hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau.